Vários influencers e páginas também mandando o menor preço do Galaxy S20 Ultra e que antes da Black Friday, provavelmente nem na Black Friday você vai achar um preço assim. Mas é o que eu sempre falo, tem que saber procurar, o que todo mundo está mandando não é o menor preço. Estão falando que aqui no MercadoLivre, 4,5 e pouco com cupom, o cupom já vai para esse preço aqui, já está implementado. Será? Fazer o seguinte, eu vou copiar esse link, vou lá no Telegram no Bizoy e vou simplesmente jogar o link aqui ó, ele está processando, realmente ele está falando que a loja é oficial, a loja lá dentro é boa, vamos procurar dentro do próprio MercadoLivre e depois em outras lojas, buscar em outros vendedores, só em outros vendedores, dentro do próprio MercadoLivre eu já achei mais barato, mas vamos ver em outras lojas, você volta no bot aqui ó, Amazon, Shopee, Raxpress e outras, vamos na Amazon, já na Amazon eu já achei mais barato. Vamos ver outras lojas aqui, vamos ver na Shopee, na Shopee está mais caro, mas como eu disse, nada se compara ao Bizoy na hora de comprar, ele dá os preços em tempo real, coisa que nenhum site dá a não ser que você fique procurando né Fih? Por isso que eu falo, os preços são muito dinâmicos, quando alguém fala, ah está o menor preço, ou você corre compra, ou você faz o teste no Bizoy, joga lá, provavelmente você vai achar mais barato em outros lugares, tem vídeo completo de como usar o Bizoy aí aqui ó, mas como você vai achar mais barato em todos os lugares, eu acho que é vivo e aí Obrigado.